Exatamente. Mas antes, vamos começar falando a respeito do glorioso A Grande Conquista, que eu sei que a senhora... Ontem eu assisti de um jeito totalmente inédito. Eu fiz um tweet ontem. Fazia muito tempo que eu não assistia TV sem twittar. E é uma experiência completamente diferente, porque daí você presta atenção. Eu consegui entender melhor o rosto de algumas pessoas, conectar com a voz e tudo mais. Porque essa vida de ficar twittando e comentando TV, a gente perde muita coisa. É legal só assistir. E ontem eu só assisti. Foi um bom episódio. A gente tem algo em comum, porque ontem eu só fiz um tweet também. Ó, olha aí. Apenas um tweet. Foi um elogio... Foi comparando ali a situação da Lisiane com o Breno, que falavam tanto do Caio e da Edilane, de serem vistos como uma unidade e agora estarem indo pelo mesmo caminho. A gente só enxerga os dois juntos no jogo, fazendo as mesmas coisas, pensando igual. Um só um tweet sobre isso. Boa. Extraordinário. Extraordinário. A zona de risco foi formada, com Geni e Fernando entrando em consenso. Eu achei muito interessante. São dois... São duas pessoas bastante curiosas. Eles indicaram a Tati Pink, com a justificativa de movimentar o jogo. Que era um negócio que a senhora já tinha até adiantado aqui, né? Que ela é meio encostada, ela não faz nada com coisa nenhuma. Aí o Fernando ficou ofendidíssimo, que ela já sabia que ia ser indicado. Ele ficou indignado, né? A Geni que soltou o verbo ali, ô, Barulho? É, a Geni tinha falado antes, sim, no quarto coletivo lá, e aí teve as pessoas que pescaram. Além disso, teve a fofoca ali da Kátia, né? Porque ela já tinha... Ela é bem amiga da Kátia, já tinha meio que comentado com a Kátia que uma das opções era alguém que nunca tinha ido pra zona. A Kátia levou essa informação. Então já era algo que estavam cogitando ali. E o Fernando, de fato, quando fez essa combinação com a dona Geni, pediu pra ela, pra guardar segredo, pra pegar todo mundo da casa de surpresa. Porque eles imaginavam que a Tati poderia ser a mais votada pela casa. Então a ideia era bagunçar o jogo tirando esse voto da casa. E aí realmente ele fica irritadíssimo quando ele descobre que ela não cumpriu o combinado, né? É, no final das contas, a dona Geni, ela não atrapalha só o pensamento do Fernando, mas ela atrapalha o próprio entretenimento. Quando ela dá esse spoiler, pô, poderia ter sido ainda mais interessante se ninguém soubesse o que ia acontecer. Eu confesso, eu não gosto muito da dona Geni na Grande Conquista, não. Eu acho ela um pouco forçadinha, acho que ela fica ali pelos cantos, todo mundo tem uma pena dela e tal. E não sei porquê. Não sei porquê. E ela me desagrada um pouco, ô Bárbara Sarini. Eu tô triste que ela tá indo tão pra frente aí. A senhora acha que tem algum risco dela ganhar? Não. O público tá bem irritado com ela. As pessoas têm visto isso, dela ser planta e tal, né? Só que ela não vai pra zona. Então é aquela participante que todo mundo fica torcendo pra, em algum momento, cair pra poder ser eliminada. A sorte dela é que ela tem uma amizade ali com o céu, com a Anny, que são pessoas que têm uma torcida forte. Mas eu acho que, mesmo assim, se ela for pra uma zona, ela sai, porque eles sabem que ela não é fiel 100%. Se o Fernando tivesse pressionado, mesmo ela gostando muito da Anny, provavelmente ela aceitaria colocar a Anny. E aí depois ela vem com um discurso de que foi manipulada e tal. Então acho que muita gente já enxergou qual que é esse joguinho dela. Exatamente. Concordo plenamente com a senhora. E aí nós temos o seguinte, o Fernando foi o mais votado entre os donos, ele recebeu 10 votos. E depois, na formação ali da casa, quem ganhou mais votos, pra surpresa dela própria, foi a Kátia Paganotti. A Paquita, a ex-Paquita, recebeu muitos votos. Ela rendeu alguns momentos bastante interessantes ali. Ela não estava feliz, ela não estava satisfeita. E ela distribuiu ali uns esculares. Eu gostei, achei interessante o balanço. Eu gostei muito, porque assim, a Kátia, ela já está envolvida mais de uma vez em fofoca, assim, na casa, né? Tem aquela situação do Bruno, que o Bruno não aguenta, porque ela presenciou uma fala ali do Guipa, que foi pesada. A edição já até tinha colocado, né? Um replay ali, uma imagem, né? Mostrando um outro dia, e ela disse que não, no momento ela disse que sim, então ela se contradiz com isso. E agora teve mais essa fofoca ali sobre o voto dos donos, né? O Bruno também cogitou a possibilidade dela ter manipulado a dona Geni, pra não votar nele, porque se ele ganhasse a prova da virada, ele puxaria a Kátia, né? Então, tudo isso veio à tona ali, e as pessoas aproveitam também pra dar o voto de manada. Então, começou ali com o Felipe, o Bruno votou nela, e o resto da casa vai copiando pra ficar um voto mais confortável. Mas o que é mais legal disso tudo, é porque a Kátia também faz parte desse grupo, que se posiciona muito pouco. Ela aparece mais que a dona Geni, mas elas são amigas, e ficam meio que nessa, né? Muitas dinâmicas de apontamento, inclusive, a Kátia chegou a chamar tal pessoa, porque, ah, essa pessoa não foi chamada ainda, eu vou chamar aqui. Olha, você entende por que eu tô te chamando, né? Então, assim, é muito... é sabonetar demais. Acho que, resumindo, é isso. E aí foi bom ela ter ido pra zona pela primeira vez. Ela parece um pouco desinteressada, às vezes, a Kátia Pagarante. Às vezes parece até que ela se diverte com uma coisa ou outra ali, mas ao mesmo tempo ela tá assim, Cara, quem são essas pessoas? Por que eu topei tá aqui? E aí ela vai tocando barco aí de qualquer jeito, sem se esforçar muito. Acho que até com um certo medo do fracasso. Eu acho que a Kátia Pagarante, ela olha ao redor e não se reconhece, e fica com medo de fazer mais coisas, pra depois não... Aí, pô, me esforcei demais e me dei mal, sabe? Eu sinto que ela tá com o discurso pronto pra ser eliminada numa próxima oportunidade, e falar assim, ah, eu nem queria mesmo. Entende o que eu quero falar? Faz sentido? Sim. É, pode ser. Porque se você se entrega muito e você sai, é como se o mico fosse maior, né? Poxa, fiz tanto, me entreguei tanto, me expôs e ainda perdi, né? Então, acho que tem esse lado, sim. E acho que também tem um pouco de soberba nisso, Chico. Porque quando ela olha pra todo esse elenco e ela sabe que ela é a mais famosa, a gente até já falou sobre isso, você falou sobre isso aqui, que ela é a mais famosa ali da Grande Conquista, ela se acha, assim, um pouco nisso. As tretas dela com a Edilaine foram muito sobre isso, assim. Dela se achar superior, dela dizer, dela verbalizar isso. É, eu sou melhor, né? E é um comportamento completamente diferente do que a gente viu lá na Fazenda. É claro, as pessoas mudam, evoluem, passam tempo, você não vai ser a mesma versão. Mas é engraçado quando a gente vê alguém que no meio de pessoas mais famosas se comporta de uma maneira e quando tá com uma galera que é menos conhecida, consegue se impor mais e achar que, ah, eu nem preciso fazer nada aqui porque a minha fama já é o suficiente. Como se fosse nesse caso, né? E aí a Lise, a Lise, ela usou o poder lá pra passar todos os votos do Felipe pro Rango. Ela teria a oportunidade de tirar a Kátia da zona, mas ela preferiu não fazer. E aí tem muita gente discutindo na internet se ela foi esperta, se ela foi vacilona. Eu vi muita gente reclamando que esperava da Lise uma postura de mexer no jogo. Que ela sabonetou, que não foi legal, que ela poderia ter se posicionado. Qual o seu julgamento, Bárbara Sarina? Olha, eu achei que ela foi correta, porque quando você tem um poder nas mãos, tá nas suas mãos decidir se você quer usar ou não. Não usar também é um posicionamento. E naquele caso, ela não usou pra deixar que a zona fosse formada por pessoas que ainda não foram pra zona. Então ela tirar a Kátia seria colocar alguém que já foi. Quem ela tem uma rivalidade muito grande ali? O Caio. O Caio já foi pra zona, já voltou. Então eu acho que é muito mais interessante pro jogo realmente deixar a Kátia lá na Berninda, né? Então eu acho que fez sentido. E aí houveram umas cobranças meio sem noção, assim, da casa. Tipo a Anne chegando e falando, você tinha que ter tirado uma mulher, né? Aí já vem, como falam, a questão das pautas que são esvaziadas, assim. Porque é um jogo. Ela não tem obrigação de tirar uma mulher, né? E aí veio cobrar uma coisa, sendo que ela nem é tão próxima, assim. E eu achei que o argumento dela foi bom. Olha, muita gente aqui tá falando de fofocas envolvendo a Kátia. Eu não sei. Então deixa pro público julgar. Ela ainda não foi pra zona. Eu achei que foi coerente, assim, a escolha dela. Hoje tem prova da virada. Tati Pink, Fernando e Kátia competem pra saber quem vai se livrar da zona de risco. Quem ganhar ainda pode indicar outro competidor pro seu lugar. Então nós temos aí o Fernando, a Tati Pink e a Kátia Paganotti. Eu vou fazer uma confissão aqui. Eu tô torcendo pro Fernando ganhar. Eu também. O Rogério Flauzino do mal é um personagem detestável. Porém, importante essa altura do jogo aí. Acho que a Tati Pink seria a mais dispensável, digamos assim, neste momento do jogo. Ela até semana passada... Eu vou confessar aqui outra coisa. Eu nunca tinha visto ela até semana passada. Eu simplesmente não tinha visto ela ainda no programa. Não tinha visto, apareceu assim, eu tirei uma foto e perguntei quem é. E aí me explicaram que era a Tati Pink. Eu acho que ela seria uma boa eliminada essa semana, o Bárbara Sarini. Também acho, embora eu fique na dúvida se ela seria eliminada mesmo. Porque apesar de planta, como ela é amiga ali do céu, da Anny, desse grupinho que tá forte no jogo, eu sinto que o ranço das pessoas pela Kátia e pelo Fernando é muito maior. Então ainda tem chance dela ficar, desse pessoal se juntar pra votar nela, sabe? Então seria uma pena porque ela realmente não contribui em nada. Acho que o Fernando é o cara ali que mais faz acontecer dentro do jogo. Ele tá movimentando mesmo, apesar de ser xarope, de estar errado em muitas das confusões ali. Mas ele faz o jogo acontecer, né? Exato. Ele e o Guipa acho que movimentam muito bem a casa. Não sei se você reparou ontem quando o Guipa votou, né? Que ele tinha que escolher entre a dona Genil e o Fernando. E foi muito boa a justificativa dele. Ele falou assim, eu vou votar no Fernando, porque a dona Genil é mais fácil de manipular. Então eu prefiro que ela continue na casa. E também eu posso usar esse argumento depois contra ela. Posso votar nela dizendo que ela é manipulável. Isso é muito engraçado. Espetacular. Bom, é isso. Hoje batemos um recordinho, Bárbara Serra, em 10 minutos inteiros falando de A Grande Conquista. Espero que todos tenham aproveitado muito. Amanhã a gente vem aqui falar sobre a zona formada, quem fica, quem sai, com enquete e tudo mais, tá bom? Ó, agora nós vamos falar o seguinte. Enquanto o pessoal vai dando like, enquanto o pessoal... Ó, eu não sei se chegou o superchat ainda, hein? Cadê o superchat? Ó, no final do programa nós vamos ler os que vocês mandaram.